Música Boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, sempre passeando com a gente né? Tudo bem com vocês pessoal? Graças a Deus né? Comigo também, está tudo ótimo graças a Deus Vamos trazendo vocês para mais um passeio aqui na roça Aqui numa propriedade bonita, numa chácara, num sítio Com certeza vocês vão amar mais esse passeio com a gente, tá bom? Olha, que lugar bonito né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma casinha que está ali ó Casinha escondidinha ali, só o telhadinho dela ali, certo? Mas antes de ir lá pessoal, eu vi uma coisa curiosa Quando a gente vê coisa curiosa, a gente vem mostrar mesmo né? Eu estava vendo aqui de longe, esse troféu aqui Alguém aqui deve ser muito bom de bola né? Ganhar um troféu desse tamanho Aí pessoal ó, isso aqui é pé de mandioca pequena Mandioquinha quando está começando a nascer Abacaxi Pé de mandioca já produzindo né? Bananeira Abóbora E cana Ali chuchu e mandioca Eu acho que tem alguma coisa escrita aqui, deixa eu ver aqui É Cadê aqui? Tá dando para ler aqui pessoal? Campeão, campeonato internacional de futsal 2014 Usina Ipiranga Cara, olha Viu? Olha que tamanho de troféu né? Futsal É O craque deixou aqui então Pessoal, vamos lá naquela tuia lá Só para a gente ver ela de fora A propriedade lá a gente não vai mostrar não E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço Para a Aparecida Que é dona aqui, a proprietária desse sítio né? Dessa chácara aqui Agradecer a ela Para a gente estar filmando aqui Obrigado por ver a Aparecida Também ao pessoal Gente, olha isso aqui Que lindo né? Lindo demais isso aqui né pessoal? Olha Fala a verdade É coisa da gente camar mesmo né? Vamos lá ver essa tuia aqui Depois a gente volta na casinha Né pessoal? Então conforme eu falei Olha isso aqui é pé de imbaúva ó Que tamanho de imbaúva né? Fala que é onde tem isso aí É só perfurar Que acha água Aqui é um pé de bananeira Que seria lugar de jogar uma paia né? Limpar um café alguma coisa assim Para ficar aí E aqui é a túia Né? A túia já velha Já abandonada Lugar bonito aqui né pessoal? Bonito né? Então vamos ver aqui Essa túia Só do lado de fora mesmo pessoal Tá bom? Só porque o pessoal gosta De passear comigo Ver essas casas assim Né? Olha que chique Que lindo né? Eu acho bonito Acho bonito Porque eu fico pensando Num lugar desse pessoal Quantas pessoas Né? Quantas pessoas não morou aqui Não construiu família Quantas crianças Brincou aqui Correndo né? Quanta máquina Olha o canarinho da terra aqui Olha Tá vendo o canarinho pessoal? Mano assim Ó Vendo que legal? Olha Viu? Então eu fico pensando Enquanto a máquina funcionava As crianças brincavam E aqui tem uma vista Fantástica Lá pra baixo Olha Tá vendo? Bonito né? O barulho do oriente É o carneiro Que eles falam Ó Então o pessoal Que tava falando Aqui uma vaca Tá velha Né? De Limpar café Que legal Essa descidinha aqui Vamos descer aqui pessoal Pézinho de goiaba Né? Então o pessoal Ficava Tranquilo aqui A máquina limpava aqui E já jogava a patulha Né? Que lavoura de café Plantação De café também Né pessoal? Vem comigo meus amigos Vamos ver aqui Que café aqui Carregado Olha Como é que tá Vendo aqui? Tem alguém me ligando Mas não vai dar pra atender Agora não Vamos desligar aqui Outra hora a gente atende O pessoal falou Desliga esse telefone Já que você for filmar O pessoal sempre fala Isso pra gente Né? Ali o negócio Que eu falei ali ó É lavador É um lavador Deve ser Eu não tô entendendo bem Por cima lá Só tem aquele biquinho Mas aqui embaixo Tem uma máquina Tá vendo? Que legal Grande pé de abóbora ali E a casinha pessoal Vamos devagar Aqui ó Olhando bem no chão Que é perigoso né? Perigoso A gente tem uma surpresa De um bicho aqui Olha ele é secador Vou mostrar a fornalha do secador Muita gente não conhece É fornalha Então aqui pessoal Jogava-se lenha aqui dentro Tá aqui a lenha Tá vendo? Jogava aqui dentro Fazia um fogo aqui Tem o reloginho Deixa eu ver Deve estar por aqui Pra marcar a temperatura Né? Pra secar ó Aqui secava O café E já mandava Aliás vindo o terreirão Secava aí Já mandava pra tuia Já mandava na máquina De limpar né? Então essa aqui Deve ser o lavador Lavador Que é uma pedra Parecendo uma abóbora Acho que é pedra É pedra Que legal Uma pedra Redondinha Nossa Cortando aqui no meio Isso aqui é Como é que chama isso aqui? Ixi Enchia aqui de Olha como é que faz isso aqui Ficou tudo no meu rosto Tá vendo? Tinha de aranha É bem que não tinha Nenhum aranha Daquelas grandes ali Deus me livre Tá pessoal? Rezão de abóbora Acho que eu vou ter Que parar pra limpar Não Vamos limpando Falando aqui Né? Cheinho de teia Olha morango Ó Moranguinha Tá vendo? Roça é assim pessoal Roça É desse jeito Zona rural Né? Vou mostrar o que eu disse Ó Pra vocês Olha Tá vendo? Que bonitinho Chique né? É assim que a gente vai pessoal Mostrando as coisas bonitas Bonita Mostrando Nosso carro tá lá na sombra Consegui Colocar ele na sombra ali Atrapalhou a filmagem ali Um pouco Depois eu vou dar um ré nele Pra pegar Uma imagem dessa Ó Olha que imagem Vou até afastar a mão um pouquinho Pra dar capa de Pro YouTube Ficar facinho Pra escolher a capa Olha 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 a serra lá no fundo Gente Isso aqui é a imagem Pra ninguém botar defeito Né gente? Vem comigo Vem comigo Passeando Nesse lugar gostoso Estamos aqui No sítio Ribeirão das Pedras Isso aqui também chama Ribeirão das Pedras Tem vários Quando a gente filmou Lá próximo de Itamogi Também tinha Ribeirão das Pedras Lá Então é assim Ribeirão das Pedras Ribeirão das Pedras Olha A casinha tá aí E é o que a gente fala sempre Quantas pessoas Não construiu família aqui Né? Às vezes um casamento Às vezes um Estou ali um pão na tela aqui Pessoal que tem telha de aranha Às vezes atrapalha Teia né? Telha não Teia Telha é isso aqui Atrapalha a filmagem Família Tá escrito ali uns negócios Ali Bom Olha aqui já caiu O tanquinho Agora imagina Quanta dona de casa Não lavou roupa aqui A mocinha começando também Aprendeu a lavar roupa No tanquinho Né? E as histórias Que a gente vai contando Pra vocês Que acompanham O nosso canal Olha Um pé de mamão Bastinho Já produzindo também É a fartura da roça Gente Olha Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Coisa chique Eu falava com O meu amigo aqui Que é a rendua Aqui Tá tocando né? É Ele falou Falou Não A casinha é abandonada Porque não mora ninguém Mas O pessoal tá sempre aqui Né? Olha Vamos dar uma volta geral Aqui pra gente ver Esse lugar bonito Esse lugar bacana E trazer vocês Nesse passeio Porque é aí que é bom A gente passeando A gente vendo Agora eu quero mostrar Esse fundo aqui Olha isso Tá vendo? Que distância que vê Qualquer hora A gente vai fazer ali Tem umas casas lá Tá vendo pessoal? Muito bonito Tá vendo aquela casa lá? Pessoal Imagina que legal Que não é ali Olha lá Olha Estorce um pouquinho Deixa eu empurrar aqui Senão vai ficar ruim A imagem Olha Vendo isso? O aparado lá Né? Então Nós vimos Essa casinha aqui Na beira da estrada Nesse lugar bonito A gente não poderia Passar de jeito nenhum Sem filmar ela Sem mostrar ela Pra vocês Né pessoal? Muita gente falando Será que Ah por que Ah Deixa eu mostrar aqui Café seco Passar aqui Vixe que perigoso São vento Viva no silício mal Isso é saindo Nossa Tá macio demais Isso aqui Vendo? Café seco Vendo? Café da seco Eu vou sair daqui Rapidinho Gente Rapidão Aqui Isso aqui é perigoso Muito seco assim Essa vegetação Corrado Fica assim É perigoso Passar rápido aqui Isso pessoal Mas não poderia Deixar de mostrar Olha isso aqui Olha aqui Tá vendo? Eu mostrei Num vídeo anterior Aí atrás Esse ninho aqui Ah sim Agora localizei ele aqui Eu mostrei Muita gente falou Ninho de guache Ninho de Falou um punhado Aqui nós conhecemos Como ninho de João Bobo Né? Esse passarinho Que faz esse ninho aqui Que de bobo Ele não tem nada Fazer um ninho desse Né? Ó São vento Livro no silício Vamos voltar aqui Só pra gente ver Esse ninho aqui Na integral Né pessoal? Olha que ninho bonito Despendurado Mas eu tava buscando No YouTube Aí No Google Buscando no Google Pessoal E esse ninho Esse outro passarinho Que alguém Aqui nos comentários Aí É outro passarinho Diferente desse Esse é um passarinho Pequenininho Mas tem uma força Pra carregar esses Esses gravetos Não é mesmo? Olha aqui onde Desce a enxurrada Que água Né? Que legal É uma propriedade Bonita pessoal Propriedade linda Vem comigo Vem comigo Ó O pessoal fala Mas você devia ter Mostrado por dentro Ó Vou mostrar aqui Mas acho que não tem Grandes novidades não Vamos ver O que tem aqui dentro Parede Ah ela era forrada Olha Vendo pessoal Deixa eu tirar do aparelho Aqui Na mão Que acho que é mais fácil Nem entrar lá Deixa eu ver Aqui ó Ó Vendo pessoal Dá licença Tinha a repartiçãozinha ali Vendo? Forro Ó Casinha aqui Que a gente tá filmando Aqui Na roça No sul de Minas Gerais Pessoal às vezes Pede pra gente falar Localização Completa Mas nós não estamos vendendo Gente Isso aqui não é pra vender Não Nós não somos corretores Eu já falo isso sempre Tô só mostrando pra vocês Essa propriedade Bonita aqui Que devia ser a cozinha Forrada também No lugar de pôr o pau ali Pra fechar a porta Olha que legal Né gente Então a gente vai mostrando Pra vocês E aí a gente fica viajando Né Casinha de Marimbonda Ali ó A gente vai viajando E falando É isso que eu falei Quantas famílias Não criou aqui Ó o fogãozinho pessoal Fogão verde É Vermelhão verde A gente falava Quando era assim Era de vermelhão Né E esse aqui verde Então é o vermelhão verde Banheirinho Né E o fogão Era o forno Então o que eu falo sempre Continuando o nosso papo ali Quantas comidas Não foi feita aqui Nesse fogãozinho A pessoa sentava No rabo do fogão Que ele é longo Né A pessoa ficava sentada Ali no rabo do fogão Vinha curtir Né Outra ficava em pé Na porta Que usava muito Banheira assim Do lado de fora Né No meio Sobrava um lugarzinho Fazia o banheiro Igual aqui ó Tá vendo Chique né pessoal Olha que beleza Esse É o nosso canal É o Anjo Português Vem comigo E nós gostamos mesmo De destacar esses lugares Assim A estradinha Né Passava um carro aqui Meninada saia tudo pra ver Né Eu falo Isso porque eu morava Na roça também E quase não ia carro lá Né Mas antigamente Era pouco veículo Né Olha o fundo gente As montanhas lá atrás E a casinha aqui Com a estradinha Lindo demais Né Então a gente Quando viu um carro assim A gente saia tudo na porta Pra ver Correndo Pra ver se era algum parente Que estava chegando E pra ver O que que era também Quem que era Como era né Porque a curiosidade Criança Então curiosa demais Pessoal Mais uma vez Quero agradecer A vocês aqui Que acompanham a gente Quero agradecer Já passamos De 50 mil inscritos Vamos chegar ao 100 Se Deus quiser Se Deus assim nos permitir Vamos chegar ao 100 E eu quero contar com vocês É nós que estamos juntos aqui O canal já chama Vem comigo Porque vocês passeiam Comigo Aqui O tempo todo E a gente fica feliz O tempo todo de vídeo O tempo todo que a gente está gravando A gente tem a presença de vocês Aqui assistindo Quantas pessoas que eu encontro Na rua Graças a Deus Muita gente A gente faz uma grande amizade Pessoas de outros canais Enquanto ela vai falando Eu adoro o teu canal Gosto demais Ser passeando Ser Conversando com a gente Mostrando as coisas Que é pé de mexerica Mexeriquinha Quando é pequenininha Como é que é Olha Abacate Pimenta Deixa eu mostrar um pé de pimenta Aqui Para vocês Bananeirinha Bananeirona Jabuticabeira Manga Ainda tem manga pessoal Olha Olha lá Eu estava falando Que eu ia mostrar O pé de pimenta A língua de sogra Aqui Abóbora Olha a casinha ali Que cena bonita Né gente Isso aqui é alecrim Fazia vassoura Muita gente gosta De pôr Atrás da orelha Isso aqui é pé de pimenta Sabe quando você compra Pimenta Cambari Vermelhinha Então ela é assim Nasce verde Depois fica vermelhinha Olha que bonito Pimenta Cambari Lindo né pessoal Mais arde Se você curtir Ela no olho Então Vou te contar Não é fácil não Você vai aguentar O pé de serraia Isso aqui faz salada E é bom para a saúde Ali tem também Acerola Muitas outras Então a gente vai mostrando Acerola Vendo vermelhinha aqui Tá bom pessoal Então desde já Quero mandar um abraço Aqui ao pessoal Que acompanha o nosso canal Ao pessoal Que nos honram Com essa gentileza De acompanhar a gente Muito obrigado mesmo Gente Coração E quero mandar um abraço Aqui pro Igor Ele que gentilmente Autorizou a gente A filmar aqui E claro Mandar um abraço Também lá pra Aparecida Tá residindo lá em São Paulo É a proprietária aqui Obrigado Aparecida Parabéns Bela propriedade Bonito né gente Lindo né Eu quero agradecer muito A vocês Que passeiam comigo Que vem comigo Nesses passeios gostosos Que a gente faz Deve estar cheio De teia de aranha né gente Enchi de teia de aranha ali Aqui a tela Ainda tem Teia de aranha aqui Passei ali no meio Vocês viram Nossa lotou né Eu quero agradecer demais Pessoal A vocês que passeiam comigo A vocês que Vem sempre comigo No nosso passeio Onde a gente mostra Coisa bonita Como essa Nós terminamos de mostrar Lugares lindos Como esse aqui E quero agradecer demais A vocês Sabe por quê? Porque nós passamos De 50 mil inscritos Graças a Deus Passamos de 50 mil E em breve Nós vamos chegar nos 100 Se Deus quiser Tá certo pessoal? É porque eu falo O canal não é meu não O canal é nosso E nós juntos Vamos chegar nos 100 mil inscritos E vamos passar dos 100 mil inscritos Vamos chegar mais perto Dessa placa de prata aí Se Deus quiser E aproximar do ouro lá também Tá bom? Quero agradecer então De coração Que Deus abençoe Dê saúde Para nossas famílias Para nós Para que possamos Continuar fazendo esse passeio bonito Esse passeio gostoso Tá certo pessoal? Venham sempre comigo E que Deus abençoe A cada um Até o próximo vídeo pessoal Fiquem com Deus Um abraço E que Deus abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe Obrigado.